Olá pessoal, estamos aqui com mais um programa Empodera Mulheres e hoje nós temos aí novidades para as mulheres codões. Esse é um programa eminentemente voltado para mulheres empoderadas e nosso programa vai gravar com as mulheres empoderadas trazendo histórias no bairro. Nós estaríamos indo aos bairros de Codó, trazendo histórias inspiradoras para inspirar outras mulheres. Assim como estamos trazendo hoje aqui no estúdio, Célia, que é uma mulher empoderada, representante, líder comunitária do bairro São Raimundo. E ela vai nos falar hoje acerca de como começou essa grande liderança no bairro São Raimundo. Afinal, são 211 mulheres que estão na entidade em que ela lidera. E, Dona Célia, como começou essa história de liderança lá no bairro São Raimundo? Nos conte um pouquinho aí como começou esse momento e como está hoje. Começou através da pastoral da criança, onde cuidarmos de gestante, criança desnutrida. E daí foi nascendo a necessidade de cuidar de pessoas. E eu pensei, por que não fazer uma associação? Onde fizemos a associação, que hoje estamos, como você terminou de falar, 211 mães assistidas. E temos também um trabalho voluntário na área da saúde, que é onde a gente cuida melhor dessas mães. E estamos nessa luta aí para progredir e crescer cada vez mais. E me diga aqui uma coisa, e fale assim a respeito da área que vocês atuam. Pelo que eu estou sabendo aí, você trabalha muito direcionada à área do empreendedorismo feminino, gerando renda, gerando dinheiro para essas mulheres, para que elas possam realmente ter uma sobrevida. Como é que se dá a geração de renda aí, nesse trabalho que você desenvolve, empoderando essas mulheres lá na sua entidade? Nós trabalhamos com artesanato, artesanato de fibras, de crochê. E também agora estamos fabricando desinfetante, onde vai ser uma renda extra para elas, para ajudar na sua renda familiar. Nós temos um químico que se propôs e está nos ajudando e está dando certo. Estamos engatinhando ainda, mas o nosso futuro está garantido, porque não vamos parar por aí. E assim, sabemos que o bairro São Raimundo, ele é um bairro extremamente vulnerável, de uma extrema vulnerabilidade social daquelas mulheres que estão lá. O projeto em si, o que eu perguntaria para você no tocante, a uma representação, qual seria a maior ação que nós poderíamos ter naquele bairro, em termos de desenvolvimento para aquele bairro? Se você fosse dizer assim, elencar um resultado, qual seria uma ação que nós poderíamos trazer para melhorar a vida do povo daquele bairro, além da sua entidade, evidentemente? Cuidar das crianças e dos adolescentes que vivem em vulnerabilidade, né? Como, por exemplo, eu já tive uma escolinha de futebol, onde eu já cuidei de 80 e poucas crianças. Paramos por conta de situação financeira, nós não tínhamos nem para comprar uma bola, nem para pagar professores. Então, as crianças vivem num descaso, né? Muito adolescente, sem ter ocupação, sem ter um curso para fazer, vão no horário da escola, quem estuda de manhã ou de tarde, e depois não tem uma ocupação, um curso, para que eles possam estar se qualificando para o futuro. Então, eu vejo que uma das políticas públicas mais importantes que você defende aí, pela sua fala, é a política direcionada à inclusão social de crianças e adolescentes. Porque, afinal de contas, as crianças e adolescentes não são o futuro, são o presente dessa cidade de Codó. E lá na entidade, além das mulheres que vocês atendem, vocês também trabalham com o empoderamento da criança, do adolescente, através de palestra, de engajamento social. Como que funciona essa faixa etária? Como eu terminei de falar, né? Quando a gente estava com a escolinha, tinha como fazer acolhimento dessas crianças, porque a gente estava com eles ali o dia a dia, né? Mas em tudo que a escolinha parou, eles se afastaram, porque eles têm que ter algum atrativo para ter eles próximo da gente. Muito bem. E a sua entidade, ela trabalha também em parceria com política direcionada à cultura, ao esporte, lazer e à educação. Como essas crianças, você percebe aí, crianças e adolescentes, filhas dessas mães que você atende, elas têm um alto índice de evasão escolar? Ou como é que você identifica essas situações a partir do trabalho que você tem, mais de 20 anos? Os filhos das associadas, eles vão frequentemente para a escola. Dos quais eu falo é dos filhos de outras pessoas que não fazem parte da associação. Porque as mães que fazem parte da associação, sempre conversamos, tivemos palestra, orientação, como é que deve ser, como é que as crianças têm que estar na sala de aula. Às vezes eu falo para elas, se a criança não estiver na sala de aula, tu vai ser castigada por isso, aquilo, com brincadeira com elas. Mas, de qualquer forma, é uma forma de incentivar elas para as crianças estarem na sala de aula. E eu não tenho esse problema com as mães do clube de mães. Os filhos delas são frequentes. Muito importante, né? Se cada bairro tivesse uma líder comunitária se juntando a outras, que nós já temos muitas lideranças em Codó. É importante falar isso. Nós temos muitas lideranças em Codó. E dizer para você qual seria, assim, a ação mais relevante durante esses 22 anos, ou mais, que você já tem de trabalho, que você nos traria como destaque? Hoje o destaque está sendo a nossa funcional. Depois da pandemia, muita mãe triste, deprimida, mesmo com depressão. E a gente começou fazendo um grupo de aeróbica. A gente estava com dois professores e aí começamos na quadra. Hoje começamos com 20 mães, hoje estamos com 48 mães. Hoje a manhã não é aeróbica, já é uma funcional. Agradeço muito a Deus por esse momento, que no término da aula, cada depoimento delas é coisa maravilhosa. Temos o professor Arinaldo e o professor França Arinaldo, que têm nos ajudado muito. Então, só em vez de depoimento de uma mãe dizer como eu cheguei, como eu estou, para mim já é gratificante. E isso quer dizer que funcional é saúde, afinal de contas, toda e qualquer atividade física é saúde. Então, a sua entidade, além das 211 mulheres, olha que são muitas mulheres, né, que estão se empoderando a partir do empreendedorismo, a partir do aprendizado. Tem renda para essas mulheres, geração de renda para essas mulheres que estão engajadas nessas atividades empreendedoras na sua atividade, lá na sua entidade? Sim, sim. O Clube de Mães Rosa Guissarão, a meta dele é transformar a vida dessas mulheres para melhor, transformar, ajudar, orientar, elas crescerem. E tudo que vem para dar renda para elas, eu estou incentivando, eu estou apoiando, eu estou correndo atrás, porque o Clube de Rosa Guissarão, ele tem que ser um destaque. E como é que se dá essa rentabilidade? Elas vendem os produtos em que elas aprendem? Como é que se dá o empreendedorismo? É na área do artesanato, na área do desinfetante? E aí elas vendem e a arrecadação fica para que elas possam recoprar o material e vendê-lo para a sua autossustentabilidade. Como é que procede? Nós temos o químico, ele não cobra para dar aula para a gente, para ensinar a fazer os produtos. No entanto, elas vendem o produto e tiraram para elas 15 reais e voltam para a casa 10 reais. Porque esses 10 reais de cada um que estão vendendo, voltamos e compramos matéria-prima de novo para dar continuidade ao trabalho. Olha só, então qualquer dia desse nós vamos gravar externa, viu pessoal? Nós vamos gravar externa, nós vamos poder mostrar a vivência no cotidiano, não só dessas mulheres que fazem parte da entidade da qual a dona Célia preside, mas também de outras mulheres de outros bairros, que a gente possa mostrar o cotidiano delas, a labuta delas, o empoderamento delas, o exemplo de mulher codoense, guerreira, que nós somos codoenses. Eu perguntaria para você, qual o exemplo maior dentre essas 211 mulheres e mais as 40 que você atende na eroga, que você destacaria como exemplo de mulher de superação, assim como você? Você tem algum destaque dentro de todo esse período de trabalho? Destaque assim, dizer, não temos, porque lá para mim todas são iguais, lá é minha família, lá é minha segunda família, o clube de mães rosa de Sarão, ele é tão extenso, que o amor de um é por todas, entendeu? Assim não tem separação, todas são aguerridas, todas são lutadoras, e todas lutam pelo mesmo objetivo. E você percebe que está fazendo a diferença, na verdade, é uma política pública, vamos dizer, contributiva, porque está sendo engajada aí para superação de trabalho para essas mulheres, na verdade, é uma política suplementar a quem de fato e de direito, porque quem preconiza a política pública é o município, é a União, mas as entidades não governamentais, os clubes de mães, são parceiras colaborativas, né, que complementam esse trabalho. Imagina você que é um braço, é uma extensão da solidariedade, e como que você se sente aí como mulher empoderada, empoderando outras mulheres, como exemplo de superação dessas mulheres? Como é que a Célia se sente nesse período todo, prestigiando, contribuindo para a evolução dessas mulheres? É inexplicável o meu sentimento quando uma chega e diz assim, eu já vendi dois botijões de desinfetante, eu vim buscar mais dois. Assim, aquela alegria, ela transmite para a gente aquela vontade de vencer, entendeu? Cada um a mais que elas ganham, para elas é muito. Pouco para quem tem muito, mas para elas é o suficiente. Então, quando elas chegam e dizem, eu já vendi tantos, quero mais tanto, aquilo dali para mim é satisfatório, eu me sinto útil nesse momento. Olha só, tá vendo só? São exemplos assim que a gente precisa, né, publicar, que a gente precisa publicizar e debater, trazendo mulheres assim, com esses exemplos, com certeza, essas 211 mulheres multiplicarão todo o ensinamento que estão recebendo lá. Eu perguntaria para você também, dona Célia, todo esse tempo que você vive aí, nessa vivência, enquanto presidente dessa entidade, sabemos que em Codó, em cada bairro, nós temos aí clube de mães, nós temos associações de bairro, nós temos a sociedade civil organizada. Você percebe qual seria a sua palavra para as entidades, para a sociedade civil organizada, que também trabalham com crianças, com adolescentes, com mulheres, e podem ser aí uma força tarefa para a saída de pessoas, mulheres da situação de pobreza, da situação de vulnerabilidade. O que você diria para as outras presidentes, para as outras entidades de Codó? União, muito união. E vê as associadas não como uma simples associada. Vê o membro da tua família, porque quando você passa a vê-las como membro da tua família, o amor cresce, o desejo de ajudar fica maior. Então, quando você ajuda, com certeza vai ser retribuído de alguma forma, porque jamais elas vão ver a gente lutando para conseguir alguma coisa e elas ficarem de braços cruzados. Elas vão juntas, elas pegam de um lado ou de outro. Então, se todas as entidades fizessem isso, com certeza a história seria outra. Com certeza. E é importante também que as entidades estejam aí legalizadas, formalmente legalizadas, para poderem estar trabalhando da forma como você trabalha. A sua entidade é uma entidade, que a gente já conversou aqui nos batidores, é uma entidade legalizada, inclusive, que pode até receber recursos da União, do Estado. É isso ou não? Verdade, verdade. Está toda regularizada, graças a Deus. CNPJ, tudo em dias, tudo regularizado. Com muita luta, porque hoje em dia a luta é grande, né? Para conseguir ter uma instituição regularizada, mas a nossa está. Sabemos também que ano que vem a gente está aí no momento político, vivendo o momento político. E uma das nossas defesas aqui no nosso programa é que é mais importante a gente dar a vara para pescar do que o peixe ali pronto. Eu estou vendo que você está dando a vara para muitas mulheres pescarem o peixe e mudarem de vida. O que você diria para outras mulheres da cidade de Codó? Vamos à luta, porque tudo que você vai fazer para vender, você tem uma renda. Fazer um crochê, fazer um dininho geladinho para vender, fazer um bordado. Ah, mas ganha pouco. Pior é ficar sem ganhar nada. Então, se você tem sua renda, você já deixa de estar numa porta pedindo, pedindo ajuda. E se você tem sua instituição, tem sua associação e trabalhar em conjunto, aquela renda que volta para a associação não é para mim. Aqui dali é para super necessidade de uma mãe, se estiver doente, precisar fazer um exame. Tem uma mãe ali com necessidade, já tem aquele dali no caixa para comprar uma cesta para ela. Então, aqui dali vamos trabalhar e juntar para nós mesmos consumirmos juntas. Muito bem. A gente sabe que o assistencialismo, ele não deve fazer parte da política pública. Mas as entidades não governamentais são aquelas que suplementam as atividades do poder público. E nesse momento, quem tem fome, tem pressa. Quem precisa comer, quem precisa de uma ajuda, tem pressa. Então, essas atividades que as entidades não governamentais de Codó, da sociedade civil, faz como forma colaborativa de superação, é um exemplo para todas as outras líderes, que também fazem um trabalho magnífico, tanto quanto você. O que você diz com relação à formação? Porque defender o empreendedorismo pesquisa também da educação, da formação, da informação. Como é que funcionam as palestras, a formação dentro do eixo do empreendedorismo? Você tem parceria com o Sebrae? Ou como é que funciona? Ainda não. A gente não tem parceria com o Sebrae. O nosso químico mesmo, antes de começarmos a produzir, ele já foi lá por duas vezes. Da orientação, como é manuseado o produto, como tem que ser feito, todo alinhamento, entendeu? Ele foi duas vezes nessa palestra, no dia que foi mesmo para ensinar, ele foi cedo, passou a maior parte do tempo nos ensinando, dizendo que tem que usar luva, tem que usar touca, tem que usar álcool de proteção. Então, tudo dentro do padrão que a gente trabalha. Muito bem, né? A segurança do trabalho é fundamental para o desenvolvimento dessas atividades. É importante a formação, é importante a informação e o sistema S está aí mesmo para isso. É para informar, para formar, para trazer capacitações e a geração de emprego e renda move a economia local. Com certeza, mulheres que estão aí nessas atividades têm mudado de vida. O que é que você diz? Muitas já mudaram de vida ou estão mudando de vida com essas atividades, com artesanato. Vocês participam, assim, de exposições, quando tem Codó, para que se possa ter uma venda maior, uma rentabilidade maior? Sim. No momento, agora, nós não estamos participando de feirinha, né? Mas já participamos, já vendemos bem. Então, o nosso clube de mães, o Rosa Guissaron, tinha algumas mães também que não sabiam ler nem escrever. Para isso, eu formei uma turma do EJA com elas. Mas, graças a Deus, estão sendo alfabetizadas e estão se superando, entendeu? Tudo meio que foi encontrado, para que possas crescer. O clube de mães, o Rosa Guissaron, eu estou correndo atrás e estou procurando. E no caso do artesanato, tem umas delas que estão na CAC, na Associação da Raimunda Maria. Elas vendem, elas viajam para vender fora. E as outras, não. Faz e vende por encomenda mesmo. Sabemos aí que a gente, que a sua entidade, ela também foi agraciada com o projeto lá do IFMA. Então, elas vão participar também da formação na área do empreendedorismo. Vocês sempre costumam ter essas parcerias assim com entidades oficiais, né? É uma entidade, o IFMA é uma entidade do governo federal que financia projetos. Como é que vocês trabalham aí com uma entidade que nem deste posto, deste nível, como é o caso do IFMA? Ah, para nós é muito gratificante. Foi uma surpresa e eu fiquei muito, muito feliz. Ainda nem passei para elas ainda. Elas vão ver pela televisão, né? Mas é uma imensa alegria, uma imensa alegria participar, ser escolhida para participar desse curso do IFMA. E com certeza, mais felizes elas vão ficar. Então, as mulheres empoderadas, elas também vão estar envolvidas aí não só no empreendedorismo, mas na formação, mulheres mil, para que elas possam evoluir, crescer e estudarem a parte educacional. E também, como que você vê aí a parte da mulher, a fala, né? Hoje sabemos que a mulher está em todas as posições, em todos os lugares. A mulher está onde ela quiser. Finalizamos aí o agosto lilás. Estamos, inclusive, até de lilás aqui, né? Você percebe que dentro do grupo que você trabalha, e até mesmo do bairro de São Raimundo, existe muitas situações de violações do direito violado da mulher. Como é que funciona? Como é que você percebe essa situação no seu bairro? É muito grande, tem muita violação. É tanto que agora, no dia 5, vai ter uma palestrante, né? Na nossa associação, para falar sobre a violência contra a mulher. E todas as reuniões que eu tenho com minhas mães mensais, a gente sempre discute o tema que está no momento, né? Eu nunca deixei passar despercebido, converso muito com elas, vai assistente social, dá palestra para elas, orientar. Nós temos agora, que vai vir agora o pessoal do Cres, né? Vai dar essa palestra, mas nós já temos uma assistente social também que vai nos ajudar, nos orientar, que ela sempre tem feito isso. Então, a gente está sempre educando nossas mães a respeito de que o direito delas, entendeu? Elas têm o direito de ir onde quer, estar onde quer e elas podem fazer o que elas querem. Elas nunca podem dar oportunidade para ninguém barrar ela e nem deixar desufluídos os seus direitos. Daqui a pouco, nós vamos estar no grande ano político. A gente sabe que nós temos aí várias reivindicações das mulheres em todos os bairros de Codó. Seja pela situação de pobreza, de extrema pobreza, né? Se você, como representante líder de 211 mulheres, qual seria, assim, o ponto mais importante que você pediria como direito para essas mulheres representantes lá do seu bairro? Mais saúde e mais educação. Educação e saúde estão no topo, estão na base, aqui nas nossas pesquisas, né? Educação e saúde. Sem educação e sem saúde, o nosso município não se desenvolve. E é isso que nós queremos, mulheres empoderadas. O que você acha da mulher no lugar de voz? Assim como você desempenha aí uma liderança. Liderar é levar informação. Liderar é estar junto de outras mulheres. Como que você vê, dona Célia, a importância de ser líder de tantas pessoas no seu bairro? É, para elas é importante, mas incomoda muitas pessoas. Você ser líder, você ser formadora de opinião, você incomoda muito. Só que sempre digo para elas, nunca vamos deixar ninguém nos calar. Nós temos que correr atrás dos nossos direitos, reivindicar nossos direitos e nunca aceitar um não como resposta. É verdade. Afinal de contas, o direito da mulher é um direito. E por ser direito, ninguém está pedindo favor, né? São direitos constitucionais, direitos aí que a gente tem que reivindicar para que os direitos violados sejam superados e a mulher esteja no centro da atenção de toda e qualquer política pública. Isso é fator preponderante para todas nós. Nós estamos aqui de lilás, aqui representando aí o terno do agosto, mas isso não quer dizer que nós não vamos lutar por outras mulheres com a doença, porque afinal de contas não é só em agosto que se debate aí a prevenção da violência contra a mulher. É o ano inteiro, né? Então eu queria perguntar aqui para você, quem é a Célia? Quem é a Célia? Qual seria assim a palavra que define a líder Célia do Barre São Raimundo? Amor. Amor. Olha só, viu? Mulheres aí, vocês estão vendo? Essa mulher é um exemplo de superação, é um exemplo de história. São quantos anos mesmo de história lá no Barre São Raimundo? É mais de 30 anos. Eu tenho 35 anos com trabalho voluntário na área da saúde, que Deus sempre abriu portas, janelas, para que eu possa estar ajudando o meu povo, não só do meu bairro. É com consultas, com exames, com cirurgias, as pessoas vêm até a mim, me pedem ajuda, e sempre eu encontro uma porta aberta para poder estar ajudando. Às vezes, quando uma líder está atuando desta forma, as pessoas começam logo a perguntar, e essa daí já vai querer ser uma vereadora, mas você tem pretensões aí políticas? Não. Ah, isso aí é uma líder nata, né? É uma líder que está aí para liderar essas mulheres e trazer exemplo para outras mulheres, outras líderes de outros bairros, que a gente pode aí estar superando essa situação de vulnerabilidade, nos dando as mãos, não é isso? Você acha importante todas as entidades darem as mãos na superação da pobreza em Codó? Sabemos que o município passa por muitas situações de vulnerabilidade, de pobreza, de extrema pobreza. É importante esta união das entidades para também fortalecer essas políticas públicas? Sim, é muito importante, porque tem várias entidades também que já trabalham, né, nessa área de empreendedorismo, fazem, tem as trabalheiras de coco, tem a da Maria Raimunda que fazem. E eu acho, assim, que você tem que trabalhar para ter sua renda, por menos que seja, seja pouco, mas trabalhe. Trabalhe. Se você se unir duas, três para fazer um trabalho, ele vai dar certo. Vai dar certo. Com certeza, né, porque é como a gente disse, dá o anzol para ensinar a pescar. Isso é importante. E aí nós vamos perguntar aqui a você, dona Célia, qual seria a frase, né, que você tem em mente, que vai representar a sua história de vida, a sua história de militância aí no mundo social, na área do empreendedorismo, na área de superação, na área da evolução dessas mulheres no âmbito social, no impacto que você faz, na diferença que você faz na vida dessas mulheres, trazendo aí o aprendizado, o empreendedorismo, o empoderamento feminino, o debate de políticas direcionadas à mulher na defesa do seu direito. Qual seria, assim, a frase que você deixaria para mulheres de mulheres que estão aí nesse momento nos ouvindo do outro lado da tela e que pudesse, assim, fortalecer e empoderar outras mulheres? Atitude. Atitude é a palavra-chave, né? E a gente já finalizando aqui nossa entrevista aqui para você, nesse momento, a gente já agradece aqui a sua participação. Nós vamos gravar uma externa lá para a gente ver como que ocorre o trabalho na área do empreendedorismo, mostrar para os nossos telespectadores, para as nossas telespectadoras, como é que se dá o mundo do empreendedorismo, onde cada uma pode ter sua sobrevida com geração de trabalho, geração de trabalho, que é diferente de emprego, né? Então, são conceitos diferentes. Mas, assim, para a gente finalizar aqui, qual frase lhe representa e representa as outras mulheres? A sua frase, você falou, atitude. E para o coletivo, para o coletivo, o que você diria para essas mulheres que estão com você nessa empreitada? Qual seria a frase para essas 211 mulheres? Mais 40, né? Afinal de contas, ainda nós temos aí a atividade de física, né? Que também é saúde. Qual seria, assim, o exemplo que você daria para essas multiplicadoras do trabalho que elas vivenciam lá? Companheirismo. Companheirismo. Então, gente, estamos aí com mais essa história dessa mulher de luta, batalhadora, que tem uma história incrível e que nós podemos perceber que tem resultados. Porque aqui não é só dar aquilo que a pessoa precisa, mas empoderar para que elas sejam multiplicadores naquilo que elas estão aprendendo. E também levando a informação, a formação, a renda a partir do aprendizado. É isso aí. Para finalizar, qual seria a sua palavra final deste programa que empodera mulheres? Esse programa empoderar mulheres vai diretamente para o Clube de Mães Rosa de Saron, para aquelas mulheres lindas, maravilhosas, que eu amo tanto. Minha segunda família, saiba vocês, que vocês é que são minha força de eu estar nessa luta e não querer parar. É por vocês, pelo amor de vocês. Então, gente, nós finalizamos aqui. Muito obrigada a todos os telespectadores e telespectadoras que estão nos ouvindo. Nós vamos gravar externa com você, que está aí no bairro, nos ouvindo. Por quê? Nós queremos mostrar o dia a dia de mulheres. Mulheres empoderadas, as suas atividades, os seus exemplos, as suas profissões. Nós vamos em todos os bairros. E nós também vamos lançar um quadro aqui dentro, chamado Codó Solidário. Por quê? Porque quem tem fome tem pressa. E muitas das vezes a gente precisa se solidarizar com mulheres, pessoas que precisam. Precisa muitas das vezes de uma cesta básica, de uma roupa, de um sapato. E nós aqui, o nosso programa, tem essa responsabilidade social de trazer também essa solidariedade. Porque juntas nós somos mais fortes. E nós podemos fazer uma Codó melhor, uma Codó diferente, no âmbito social e em todos os segmentos. Isso é extremamente importante para empoderar outras mulheres. Então, a solidariedade se faz presente a partir da responsabilidade, que não é só minha, não é a dona Célia somente, mas é de todas nós. Todos nós temos essa responsabilidade. E esse será mais um quadro que vai impactar os nossos telespectadores. Muito obrigada. E aí Se inscreva no canal.